Olá pessoal, aqui é Helena Cury da Fazenda Porangaba e vou começar a mostrar animais individuais aqui do nosso plantel mostrando vídeos, produções, como o animal era pequeno, como ele ficou depois de adulto comentar um pouco da genealogia e vou começar por ela, a grande baunilha porangaba xodosíssima aqui de casa e vaca que tem muita história, muitas filhas começar falando por ela, que não podia ser diferente baunilha, para de se coçar em mim a baunilha é bi-grande campeã na Exposebu é uma das vacas mais premiadas da raça Cindy na Exposebu ela foi grande campeã em 2015 e 2016 dois anos consecutivos ela foi um exemplo de precocidade da raça porque foi uma das primeiras matrizes a emprenhar com 13 meses e pariu aos 22, logo reconcebeu aí ela foi grande campeã com 19 meses de idade mostrando muita precocidade nela, tanto de carcaça, tanto sexual a baunilha é filha do arcanjo porangaba outro grande campeão, nosso primeiro grande campeão na verdade na rota da Estiva a rota é filha do veludo com a jangada da Estiva baunilha hoje, com 9 anos estava no piquete, a baunilha especial ela fica no piquete aqui na frente da casa olha que quadrado, que caixote de vaca aqui uma foto da baunilha quando ela tinha 19 meses de idade e aqui, ela com 31 meses na segunda cria mostrando um Uberi maravilhoso e essa é ela atualmente com 9 anos a baunilha é parceria sim de porangaba e sim de dom vou mostrar um pouco da progene dela esta é a Europa Fividom premiadíssima em pistas ela que é filha do raio com a baunilha também filho do raio, este aqui é o Goku porangaba um touro que não perde peso a pasto repara nessa foto como a nuvilha da frente está magra mostrando que estava bem na época da seca um touro provado filho da baunilha é o feitiço porangaba ele que foi campeão pinate 2019 com destaque para car negativo e ganho de peso esta é a emas Fividom matriz adquirida pelo Lucas Moreira lá na Bahia mostrando a qualidade de ubre que a baunilha transmite este é o imperador porangaba um touro que gosto muito ele está com 24 meses no vídeo outro garrote maravilhoso esse aí é o grande Fividom filho do cordel com apenas 18 meses na foto essa é a gama porangaba 100% a pasto mostrando a habilidade materna que a baunilha e a linhagem da baunilha traz a progene da baunilha se destaca principalmente por rusticidade, precocidade e habilidade materna tudo aquilo que a gente busca em uma produção sustentável principalmente em ambientes a pasto e outra característica interessante essa índole da baunilha desde sempre ela é mansinha assim desde sempre comigo ela eu falo que ela me ama né eu amo ela e ela me ama mas ela sempre teve essa índole e passa para as filhas né e é isso aí pessoal nossa matriz de hoje foi a grande baunilha espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau